Eu sempre quis mostrar para você um absurdo sobrecarga tributária. Eu estou aqui numa farmácia, farmácia onde a gente compra remédio, né? A minha sugestão é que em cada precinho desse aqui, ó, está vendo? R$ 9,99, R$ 19,39, R$ 90,00. Então, que viesse o preço somente do remédio. Eu estou levando para casa só o remédio, mas no preço aqui, eu paguei remédio e veneno. É, esse é o choque. Então, aqui, R$ 39,90, era para o balconista, o farmacêutico, dizer apenas o preço do remédio. Não ia ser R$ 39,90, não. Ia ser mais ou menos uns... Uns... R$ 23,00, por aí, R$ 23,00, mais ou menos. R$ 23,00 seria o preço do remédio. E você teria que pagar uns 16 de veneno. Isso é cruel demais, gente. Isso é cruel. Você não pode aceitar isso. Essas coisas tinham que vir distintas, separadas. Eu tinha que saber, como eu perguntei à menina do balcão, ô moça, da quanto de remédio? Ela disse R$ 267,00. Ô moça, eu quero saber o preço do remédio. Não quero saber o preço dos impostos. O imposto tinha que vir separado para a pessoa saber voltar para casa sem poder comprar o remédio, voltando para casa sem poder adquirir o item da saúde. Voltar para casa chocado, sabendo que não faltou o dinheiro do remédio. Já paga imposto de tanta coisa. E aí, na hora de comprar o remédio para não morrer, esse remédio mesmo aqui é um remédio indicado para uso permanente, contínuo. 3 caixas. 3 caixas aqui, R$ 267,00. E vou te mostrar o quanto que foi de imposto aqui. Já adianto, de remédio é R$ 155,00. O restante é imposto para R$ 267,00. Ou seja, bastava eu ter R$ 155,00, eu levaria meu remédio para casa. O remédio da pessoa. Bastava ter R$ 155,00. Só que eu tenho que arranjar mais R$ 111,00, R$ 112,00 de imposto se eu quiser levar o remédio. Só que as pessoas levam o remédio sem saber que tem essa carga tributária excessiva, absurda, que é uma ladrãoagem totalmente inaceitada. Aí, continuando, viu? Aqui, eu vou mostrar para você, ó. De remédio e imposto, com as duas coisas, né? Deu aí, ó, R$ 267,00. Aí, vamos aos impostos, ó. Aqui mesmo, né? Tributos. Está vendo? Tributos. Aproximado. R$ 267,00. Ó, tributo. R$ 49,43,00 para impostos federais. R$ 62,47,00 para imposto estadual. Ou seja, juntando, você tem aí R$ 111,9,00. R$ 111,90,00. Eu fiz os cálculos aqui atrás e tem, ó, de remédio, R$ 155,00. De imposto, R$ 111,19,00. R$ 111,19,00 dá quanto? Procento de R$ 155,00. Dá 72,15%. Ou seja, uma carga tributária de 72,15%. 72,15%. Isso é absurdo. Isso é terrível.